A gente está trazendo para o Brasil uma marca nova, a gente vai lançar aqui 3CM. Essa é uma marca que já existe, na verdade, em muitos países e ela tem um portfólio bem completo. Então, a gente vai trazer uma linha de xampu, condicionador, creme para pentear e creme para tratamento. O mercado de saúde no mundo número 3, e, claro, existem muitas mulheres brasilianas e nós sabemos que a saúde e a beleza são tão importantes para o mercado brasileiro. As mulheres, nós temos o hábito de comprar produtos no salão de cabeleireiro porque são os melhores. O que estávamos tentando fazer é enfatizar os resultados de salão em casa e os resultados de salão todos os dias. No início, essa era uma marca realmente só comercializada dentro de salões de beleza. Então, ela era totalmente focada, na verdade, para o mercado profissional. E aí, com o tempo, ela foi, sim, chegando ao mundo todo. E hoje, ela conquistou, na verdade, posições super relevantes em diversos países. E aí, quando nós nos levamos, nós nos levamos para representar a marca quando nós nos levamos para trazer a marca para o Brasil, nós precisamos de alguém que tinha um estilo versátil e ela conectou com muitos tipos de consumidores. Então, nós escolhamos a Aiella, nós não conseguimos mais estarmos mais animais. Ela tem uma grande energia e ela é muito fácil em os olhos. É early in the morning, e ela é não tão bom. Ela vai para o bairro, olha para o bairro, olha para o bairro, notices o tresemme button, pressa o bairro, e a toda a bairro transforma em sua própria salão, certo? Ela usou o bairro tresemme produtos, e recebe a experiência de uma profissional salão de salão, e recebe a beleza de resultados de salão. Ela volta para real, ela tem essa grande hair, ela está preparada para o dia, e ela está no seu caminho. A traquitana toda de transformação do banheiro num salão foi uma coisa assim gigante, onde tinha um monte de homens puxando, foi uma coisa bastante interessante. A gente fez um efeito ao vivo, a gente já partiu de um efeito realmente mecânico, que era simplesmente uma parede que abre. Ela se levanta, sai, vai ao banheiro, olha no espelho, o espelho se transforma no cabeleireiro. Fora a parte toda de cabelo, que o Paulo filmou com aquela super câmera, que se chama Phantom, e assim, o cabelo quase para, você vê que ele vem em uma velocidade e ele diminui a velocidade, e aí dá para você ver fiozinho por fiozinho. A segunda parte é trazer os benefícios funcionales que esses produtos profissionais oferecem. A gente vai estar em todos os canais de comunicação, então a gente vai ter, desde revista, ter uma presença forte dentro de digital, a gente quer estar em cinema. A ideia é que realmente seja uma campanha bem grande, dado que a gente está falando do lançamento de uma marca aqui no Brasil. Então o que a gente imagina é que essa marca vai ajudar hoje a compor esse portfólio, que a Unilebra já possui outras marcas de cabelos, e realmente buscar novos consumidores e acelerar ainda mais o crescimento que a gente tem aqui dentro dessa categoria. O conceito do produto é resultado de salão todos os dias, porque ele se propõe a ser um produto que, dentro da tua casa, traz um salão de cabeleireiro. Por isso a Thayla caminha até o banheiro e o banheiro dela se transforma num grande salão. É a metáfora para o que o produto é capaz de fazer. Não seria ótimo acordar e ter resultado de salão todos os dias, sem ter que sair de casa? Agora você pode! Chegou ao Brasil 3CME, uma completa linha de produtos indicada por cabeleireiros ao redor do mundo, para você usar na sua casa. Sua fórmula com vitaminas e queratina hidrata seus cabelos, deixando-os maravilhosos, como se você tivesse acabado de sair do salão. 3CME. Resultado de salão todos os dias. ULALÁ!